Oh meu amado, porque brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu amo tanto Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho muita de De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, porque brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Eu já não consigo esquecer Eu já não consigo ver as tolices E você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só me resta Hoje só me resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta fiz isso ajudar Pedi que você não me deixe Pedi que você não me deixe meu amor Eu já não consigo ver A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Alô, alô, alô pra vocês